Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso Seminário de Hebreus. Hoje, com um fundo um pouco diferente, um ambiente um pouco mais natural, é que viemos justamente há uns minutos atrás fazer um vídeo introdutório aqui sobre a obra do sustento próprio e aproveitamos a oportunidade, o equipamento, que na nossa correria nem sempre temos tempo para parar para filmar, e também o ambiente, para poder fazermos a palestra número 12. Se Deus quiser, agora falta só o capítulo 13 e aí a gente fecha o Seminário de Hebreus. Podem ficar despreocupados que vamos fechar os seminários, assim como já fechamos o Seminário de Amor pela Estrutura, outros seminários. Em aberto ainda tem o Seminário de As Três Mensagens Angélicas, Daniel e Hebreus. E esse que começamos hoje, que vai ser a obra do sustento próprio, princípios da obra do sustento próprio. E, se Deus quiser, no nosso próximo encontro já vamos fechar também o Seminário de Hebreus. Então, se você já quiser fazer o Seminário completo, verso a verso, já vai estar disponível. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12. O capítulo 12 tem como tema geral a correção do Deus Pai. Isso é o que vai permear todo o conteúdo do capítulo. Justamente depois de ter falado no capítulo 11 sobre a necessidade de fé, é o que os hebreus precisavam exercer naquele momento, uma vez que o seu santuário estava para ser destruído. Paulo escreveu esse livro já na década de 60 e no ano 70 o Jerusalém, o santuário, tudo foi destruído. Então, era necessário eles serem advertidos quanto ao que estava por acontecer. Aqui nós vamos ver que a palavra correção vai aparecer várias vezes e justamente a correção para a nação judaica seria o grande golpe que eles receberiam no ano 70. Seria onde eles deveriam permitir a aplicação da nova aliança em lugar da velha, o novo testamento. O capítulo 11 não foi bem dividido, pois o verso 1, 2 e 3 do capítulo 12 ainda está dentro da temática do capítulo 11. Tanto que o capítulo 12, verso 1, vem com a conclusão, dizendo assim, portanto, a conclusão do capítulo 11, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, o texto diz que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Na verdade, o capítulo 10, verso 33, diz que em parte fostes feitos espetáculo. Então, se somos observados por uma nuvem de testemunhas, é porque somos espetáculos. E quem seriam as testemunhas que nos observam? O comentário bíblico adventista, volume 7, na página 1040, diz assim, que os que nos observam, os que são as testemunhas, são todos os homens mencionados no capítulo 11. E há também uma outra classe que observa para ver qual vai ser o desfecho da história daqueles que professam ser seguidor da cruz. Então, existem duas classes aqui que nos observam, que nos testemunham, que seriam os anjos e os seres celestiais que não caíram e os próprios heróis da fé do capítulo 11. Naturalmente, eles estão mortos, mas é uma linguagem poética, mostrando que eles esperam em nós. Então, quando olhamos para as escrituras, nós vamos ver que em momentos principais, decisivos na história de alguns personagens, é dito que o céu parava para observar. Por exemplo, Patriarcas e Profetas 217. 217 diz que todo o céu contemplou José no momento de sua prova com a esposa de Potifar. O Grande Conflito 218 diz que o céu parou para ver se Luiz de Berquim iria se curvar ou não diante do Algoz. Luiz de Berquim, uma autoridade literária da França, foi mártir, enforcado e depois cremado. Desejado de todas as nações, na página 500, diz que todo o céu parou para ver se aquele homem caído, estou me referindo à história do bom samaritano, iria tocar o coração do sacerdote, do levita ou do samaritano. O Atos dos Apóstolos, na página 215, diz que todo o céu parou para observar qual seria a atitude de Paulo e Silas no cárcere, lá em Atos 16, vocês conhecem a história. Então, constantemente, nós somos observados pelo Universo Celestial para ver se vamos ser aprovados ou reprovados quando formos provados. E o texto diz que devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado e correr com paciência a carreira da fé. Então, meus irmãos, toda a galeria da fé está juntos, dizendo, concluam a obra, concluam a obra, avancem, avancem. Pois Hebreus 11, 40 diz que sem nós, eles não serão aperfeiçoados. Então é necessário, meus irmãos, que avancemos nessa corrida. Paulo até usa uma expressão de corrida, de onde tem os estádios, as pessoas correm para alcançar o primeiro lugar. Ele coloca aqui da mesma maneira, que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2, como devemos correr? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por que ele é o autor? Hebreus 8, 10 diz que Jesus vai escrever a sua lei no nosso coração e no nosso entendimento. Ele é o autor porque ele cria, ele recria, ele escreve. Por isso ele é o autor, pelo gozo que lhe estava proposto. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Apocalipse 3, 21. Jesus desceu e assentou-se à destra do Pai. Mas o texto diz que nós devemos correr olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Isaías 53, 11 diz que Jesus olharia o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Jesus, por nós, desprezou a afronta da cruz. Eu fico olhando que às vezes tem pessoas que nem concordam com o trabalho de alguém, mas não suportam a afronta, ainda que nem seja a afronta. Expõem, falam, criticam, incitam ódio, enfim. Interessante que Jesus, por nós, pecadores, que éramos seus inimigos, segundo Romano 5, suportou a afronta da cruz por nossa causa. E muitas vezes nós não suportamos a afronta. Nem mesmo, às vezes, quando a esposa fala alguma coisa que nós não concordamos, ou o esposo fala alguma coisa que a esposa não concorda, nós não suportamos a afronta. Ana suportou a afronta. Penina, segundo as Escrituras, 1 Samuel capítulo 1, era inimiga de Ana. O seu esposo contraiu uma segunda esposa, um segundo cônjuge. E Ana suportava a afronta. Por mais que Penina a irritava, ela suportava a afronta. Paulo suportou a afronta. José suportou a afronta. Tantos homens de Deus suportaram a afronta. Nós também, pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, precisamos suportar a afronta, senão nós não vamos correr com êxito a carreira da fé. Precisamos suportar a afronta. Então, como que nós vamos suportar a afronta e correr olhando para Jesus? Não só olhando para Jesus. O verso 3 diz, meditando naquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, precisamos meditar, meus irmãos, na cruz de Cristo. A irmã White diz, em Desejado de Todas as Nações, na página 83, ela diz, No livro Verdade sobre os Anjos, A irmã White fala que Enoque se retirava, embora gostasse de viver entre as pessoas, Enoque retirava-se para lugares isolados e mergulhava em santa meditação, não querendo que ninguém atrapalhasse e ia para lugares retirados. O livro Patriarcas e Profetas, na página 84, também diz que Enoque, A cada dia Enoque se aproximava mais de Deus e sua constante meditação o fez aproximar-se mais e mais de Deus. João Batista também era um homem devoto à meditação, então é necessário que meditemos, porque sem meditação nós não vamos olhar para Jesus e não vamos conseguir correr com êxito a carreira da fé. Verso 3, Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então, sem tirarmos tempo para meditar em nosso Salvador Jesus Cristo, no que Ele fez em nós e no que Ele fez por nós, nós não vamos vencer os embates dos últimos dias. Muitas pessoas dizem, é impossível termos uma vida santa como Jesus teve. Logicamente que vai ser impossível se nós não procurarmos viver a vida que Ele viveu. Jesus todos os dias orava pela noite e pela madrugada, e algumas vezes Ele virava à noite orando. Eu gostaria de perguntar agora, quantos de nós temos virado uma noite orando? Quantos de nós levantamos sistematicamente todos os dias 4 da manhã para orarmos, estudarmos e dedicarmos a nossa vida a Deus? Quantos de nós prestamos atenção às horas do sono e não deitar mais cedo para ter condição de levantar mais cedo? Não, às vezes nós vamos dormir meia-noite, ficamos conversando, vendo internet, novela, enfim, vendo qualquer coisa e aí não conseguimos levantar de manhã. E aí o travesseiro nos vence. Meus irmãos, se nesses momentos difíceis eu não vencer o meu cobertor, como que eu vou vencer os ardis de Satanás? Vai ser impossível. Então, para vencer como Jesus venceu, precisamos viver como Ele viveu. Por que muitos ministros hoje dizem que aqueles que creem que podemos vencer como Jesus venceu são perfeccionistas? Porque tais homens não são consagrados pela palavra que eles pregam. Tais homens não vivem à altura daquilo que Jesus diz que um ministro precisa viver. A palavra diz que a santidade de um rebanho precisa ser vista em resultado da santidade de um ministro. Então, se você crer que podemos vencer como Jesus venceu, basta vivermos como Ele viveu, nos devotarmos à oração, à meditação, à contemplação da natureza, fazermos retiros espirituais. Pega num sábado de manhã, vai para o meio da natureza, leva uma barraca, não sei, e fica ali sábado durante o dia, noite e domingo, acampe com a sua família, dedicada à oração e ao estudo. E eu tenho certeza que a bênção e a vitória certamente virá. Versículo 4 diz, Ainda não resistis... Estou lutando contra o vento. Ainda não resististeis até o sangue, lutando contra o pecado. Aqui, Paulo continua com a linguagem de competição, corrida, está na mesma sintonia, só mudou o termo. Agora ele colocou luta. Ele diz que devemos lutar até o sangue contra o pecado. Sabe o que é isso? Isso é fazer calo no joelho. Isso é fazer feridas nos joelhos de oração. Não ficar subindo morro de joelho, como muitos devotos católicos fazem. Não. É você levantar pela madrugada e clamar. É a todo momento você clamar ao Senhor. É viver em constante oração. É andar de joelhos dobrados. Isso é lutar contra o pecado. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Paulo aqui cita Provérbios 3, 11 e 12, onde o sábio Salomão diz que sem disciplina uma criança não alcança o que é necessário ser alcançado. Então Paulo aplica aqui isso para a carreira cristã, que é necessário sofrermos a disciplina para que possamos assim alcançar aquilo que precisamos alcançar. Não desprezes a correção. E qual seria a correção para os hebreus? Justamente a santuário terrestre ruir o reconhecimento do santuário celestial. Capítulo 9, verso 10 de Hebreus diz consistindo somente em comidas, bebidas, se referindo ao santuário terrestre e várias abluções e justificações da carne importas até o tempo da correção. Então a correção seria o estabelecimento do santuário celestial em lugar do santuário terrestre que já havia acontecido no ano 34, mas os hebreus ainda não haviam aceito. Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Esse texto é um texto difícil de se aceitar, porque o castigo e o amor parecem antagônicos, mas segundo a Bíblia são sinônimos. Apocalipse 3, 19, Jesus diz eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se referindo à Laodiceia, justamente ao nosso período. Então quando olhamos a correção, ela parece antagônica com o amor, mas na verdade é através da disciplina que Deus nos purifica. O maior discurso de Cristo na página 31 diz que é através da aflição que o caráter, a imagem de Deus será reproduzida em nós. O capítulo 10, de maior discurso de Cristo, também diz que muitas vezes o golpe que tira a felicidade é o meio que Deus utiliza para elevar os nossos olhos ao céu. Ou seja, muitas vezes, é uma frase do Papa Francisco que eu gostei, muitas vezes as lágrimas são os óculos que nos fazem ver a Deus. Ainda no maior discurso de Cristo, na página 10, a irmã White diz que as aflições e provas são obreiras de Deus na purificação do caráter do homem. O Grande Conflito 121, por exemplo, diz que Lutero foi forjado para a obra que ele deveria desenvolver, que ele deveria levar a cabo, através de provas e aflições. Então, meus amados irmãos, as provas podem aperfeiçoar o caráter de uma pessoa, como no caso de Jó, que foi aperfeiçoado pelas provas e dificuldades e também pode mudar o nosso caráter, no caso de Sansão. Sansão não precisava ser aperfeiçoado, ele precisava ser totalmente mudado e transformado. E as provas fizeram isso. Então, aqui o texto está dizendo, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita aquele que recebe por filhos. O Grande Conflito, na página 21, diz assim, quando Cristo estivesse pendurado na cruz, a nação judaica teria perdido a sua oportunidade como povo especial. Atos dos Apóstolos, na página 145, diz assim, quando Jesus disse as palavras, vossa casa ficará deserta, Mateus 23, daquele momento em diante, o Espírito de Deus se retirou do templo para nunca mais ali estar. Ou o desejado 620, quando Jesus pronunciou as palavras, eis que vossa casa ficará deserta, Deus se retirou do templo e nunca mais voltou a habitar naquele local. Então, quando nós olhamos esses textos, nós vamos perceber que, ainda em iminência da morte de Cristo, a nação judaica perdeu a sua exclusividade, foi rejeitado. Deus só tolerou tudo isso até o ano 34, porque existia uma profecia. Mas já no ano 31, o povo judeu havia sido rejeitado como nação. Agora, que interessante, né? Mesmo o povo judeu tendo sido rejeitado, aqui nos é dito que o Senhor corrige e açoita ao que ama. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas pegam textos onde a irmã White traz severas repreensões à Igreja Adventista, por exemplo, em Eventos Finais tem um texto que diz assim, a Igreja está em estado de Laodiceia e o Espírito de Deus já não está mais no meio dela. E muitos outros textos, por exemplo, como aquele que ela diz, já não ouço mais, já não aceito mais a voz da Associação Geral como a voz de Deus. E outros textos mais para dizer que Deus rejeitou a Igreja Adventista e que ela já é Babilônia. Isso não procede, porque aqui a nação judaica havia sido rejeitada como povo privilegiado, mas existia plena oportunidade de salvação para eles. Ainda que eles tenham sido rejeitados no ano 31, antes da morte de Jesus, a oportunidade se estendeu até o final da profecia no ano 34, como cumprimento das 70 semanas. Hoje, quando olhamos para o escopo profético, não existe uma oitava Igreja no Apocalipse, só tem sete. Então, por mais que os pecados desta Igreja sejam graves, Deus não vai rejeitá-la, porque não existe uma oitava Igreja segundo o livro do Apocalipse. Não existe um novo movimento. Então, todo aquele que se propõe a levantar um novo movimento ou que atuou levantando um novo movimento, não é genuíno dentro do escopo da cronologia dos eventos finais. A Igreja Adventista é a Igreja Remanescente. Por mais vermelhos que sejam os seus pecados, ela segue sendo e sempre será a Igreja de Deus. É desta Igreja que surgirá o remanescente fiel e ela se tornará a Igreja, então, triunfante. Ou seja, é da Igreja Militante, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgirá a Igreja Triunfante. Então, não é questão de sancionar ou não pecados da Igreja. É uma questão profética escatológica, que não existirá um novo movimento. Versículo 7, seguindo o raciocínio, Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o Pai não corrija? Então, se Deus nos aceita como filhos, naturalmente Ele precisa nos corrigir. Verso 8, Então, aquele filho que não é disciplinado não pode ser considerado um filho do Senhor. Verso 9, Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, se nos sujeitamos aos nossos pais físicos, humanos e falhos, nós não vamos sujeitar-nos ao nosso Pai Celestial, que é infalível? E aqui tem uma parte que diz o Pai dos Espíritos. E alguém perguntou o que seriam os Espíritos aqui? Bom, Hebreus 1, 7 diz que os Espíritos são os anjos e Hebreus 12, 23 diz que o Espírito são os santos. Olha comigo, Hebreus 12, 23. Eu quero lê-lo. Diz assim, A universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos Espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o Pai dos Espíritos aqui seria Pai dos justos, Pai dos santos que habitam no céu. Verso 10. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, se referindo aos pais físicos, nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este, o Pai espiritual, o nosso Salvador, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, para sermos participantes da santidade de Deus, é necessário que por ele sejamos disciplinados. É como 2 Pedro 1, 4, que diz que podemos chegar a participar da natureza divina. E tudo isso é o resultado de um processo doloroso de disciplina. Versículo 11. Bom, ninguém gosta de ser repreendido ou ser disciplinado, né? Mas o resultado final é um fruto excelente. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Esta era a condição da nação judaica. estavam cansados, falidos, desconjuntados, justamente por causa de toda a carga de tradição que eles traziam por parte dos fariseus na época. Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Esse versículo é muito importante, o 13, porque justamente ele fala sobre a questão da influência. Ele diz, fazei veredas direitas para os vossos pés, ou seja, fazei caminhos retos para os vossos pés, para aquele que não caminha de maneira reta não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Muitas vezes nós podemos fazer coisas que vão influenciar outros no mesmo caminho. não sei se vocês estão ouvindo, mas tem vários passarinhos a gorjear por aqui, avião passando, mas essa, às vezes, é a dificuldade do ar livre, mas pelo menos os passarinhos, se sair, é bonito. Tem várias maritacas aqui perto, tentando competir comigo. Mas vamos avançando. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que nós podemos influenciar pessoas ao erro. Por isso que toda pessoa que é um influenciador tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas que hoje dizem advogar até mesmo a causa da verdade presente, mas que mais incitam as pessoas contra a igreja ou contra irmãos do que levam verdadeiramente pessoas à salvação. Vocês sabem qual é a melhor maneira de influenciar uma pessoa? O texto diz, caminhe pelo caminho direito e outros vão te seguir. Então, se você quer fazer um trabalho eficiente, não indique o caminho para as pessoas andarem. Ande pelo caminho e as pessoas vão te seguir. Como diz Paulo, 1 Coríntios 11, 1, cedes os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você quer ser um líder de êxito? Nunca ponte o caminho para ninguém. Simplesmente se lance ao caminho e as pessoas certamente vão te seguir. Infelizmente, se você segue um caminho errado, vão seguir para o caminho errado também. Mas se você segue o caminho direito, elas vão lhe seguir. O verdadeiro influenciador é aquele que influencia pelo exemplo, não pela palavra. o verso 14 diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Mateus 5,48 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão ao Senhor. Aqui diz, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, ser limpo de coração é como ser santo, e ser santo é como ser limpo de coração. É, um verso interessante, qual é o critério então para vermos a paz do Senhor? Ser limpo de coração é a santificação. Verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu só me lembro daquele, da experiência de Israel no deserto quando o vulgo de gente começou a murmurar, murmurar, reclamar e influenciou os israelitas os quais se uniram a eles em murmuração. Versículo 15, eu me lembro do Cristo Triunfante na página 37 que diz que muitas vezes ficamos chateados quando os nossos pontos de vista não são aceitos e não são, não recebem a devida consideração e aí começamos a murmurar. Irmão White fala essa é justamente a obra de Satanás lá no céu. então nós devemos tomar muito cuidado com o murmúrio, com a reclamação, todas essas coisas são muito negativas e o texto diz que isso pode influenciar a outros e contaminar. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso estado de espírito, sabe? É muito comum e isso é muito triste, às vezes estamos em um local de culto ou num encontro, às vezes chegam pessoas com um espírito tão carregado que influencia todo aquele ambiente de culto que até o louvor diminui o seu vigor. Então nós precisamos pedir a Deus um espírito constante, até mesmo se eu sei de uma notícia ruim, se eu fiquei sabendo de algo que me chateou, se eu tive uma discussão com o esposo, com o filho ou se eu tenho dívida, eu tenho que tomar muito cuidado para não influenciar a outros com o meu estado de espírito negativo. Versículo 16 Ninguém seja fornicador ou profano como Exaú que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui Paulo está fazendo uma conexão entre Exaú e os judeus e a lentilha e as cerimônias. Ele vai novamente entrar mais um pouco nessa questão de doutrina e comparar a comida. Ele não está falando de comida, ele está falando aqui de doutrina. Olha o capítulo 13 verso 9 que diz Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que de nada se aproveitam. Ou seja, a lentilha aqui é um alimento que de nada se aproveita eram as cerimônias que os judeus estavam agarrados e justamente Paulo aqui está trazendo uma repreensão. Está dizendo que muitos dentre os judeus aqui estavam tendo a atitude de Exaú estavam se fechando nas cerimônias e trocando o seu direito na verdade trocaram o seu direito de serem a nação eleita assim como Exaú trocou o seu direito a primogenitura por uma refeição eles estavam trocando por cerimonialismos. Verso 17 Porque bem sabês que querendo Exaú ainda depois herdar a bênção foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas o buscou Bom, a lágrima não é um sinônimo de arrependimento é muito comum quando vemos uma pessoa chorar achar nossa que homem sincero outro dia mesmo eu vi um personagem na internet fazendo algumas colocações e chorava e tal e alguém comentou nossa que homem sincero lágrima nunca foi sinônimo de sinceridade ela pode sim ser um sinônimo genuíno de contrição mas também pode ser de falsidade ou mesmo de remorso ou mesmo de remorso no caso de Exaú com certeza ele chorou por remorso ele chorou sozinho não tinha ninguém para ver suas lágrimas mas ele chorou por remorso Romanos 2.4 diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento por isso que ele não alcançou o arrependimento ele não se voltou para Deus verso 18 porque não chegastes ao monte palpável justamente agora ele vai usar uma linguagem do antigo testamento já usou algumas vezes na verdade esse capítulo aqui assim como o restante do livro ele usa muito histórias do antigo testamento e Paulo aqui agora vai usar a história de Exaúdo 19 a manifestação de Deus no Sinai porque não chegastes ao monte palpável o monte Sinai ele justamente está agora remontando a ideia de Exaúdo 19 onde foi dito que nem mesmo o animal deveria chegar-se ao monte então quando ele fala que não chegastes ele está se referindo à nação judaica justamente nos pais deles lá no monte Sinai porque não chegastes ao monte palpável aceso com fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade e ao sonido da trombeta e a voz das palavras a qual os que a ouviram pediram que não se lhe falassem mais porque não podiam suportar o que se lhes mandava se até um animal tocar no monte será apedrejado ou passará ou será traspassado com um dardo verso 21 e tão terrível era a visão que Moisés disse estou todo assombrado e tremendo então aqui Paulo está dizendo olha vocês não puderam chegar ao monte Sinai naquela experiência de Exaúdo 19 mas verso 22 aqui ele lança um contraste agora mas chegaste ao monte Sião ué que contradição não chegaram ao monte Sião mas chegaram ao monte Sião Paulo simplesmente está dizendo que durante a dispensação do santuário terrestre eles não puderam chegar ao monte Sinai mas agora na nova dispensação na nova aliança chegastes ao monte Sinai a cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial e aos muitos de milhares de anjos ou seja agora pela fé os judeus poderiam avançar para o monte Sinai poderiam estar no santuário no mais profundo do santuário no santíssimo e nesses dias aqui naturalmente no santo poderiam ter acesso ao pai por meio de Jesus Cristo verso 23 a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus o Juiz de todos e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados esse texto eu gosto muito dele que diz que a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus muitas pessoas creem que para ser salvo tem que ter o seu nome inscrito no livro da Igreja a mesma irmã White diz que ter o nome inscrito no livro da Igreja não é sinônimo de ter o nome inscrito nos livros dos céus nós devemos estar mais preocupados em ter o nosso nome inscrito no livro do céu do que nos livros de Igreja existem muitas pessoas que não tem os seus nomes inscritos nos livros da Igreja mas são pessoas honestas sinceras pessoas que herdarão a salvação ao passo que nos dias da irmã White ela disse que um em vinte que tinha o seu nome inscrito na Igreja não tinha o nome inscrito no livro do céu eu gostaria ainda um dia de fazer um sermão sobre esse tema sobre ligação eclesiástica ou ligação com a mansão celestial hoje é muito comum as pessoas crerem que para herdar a salvação só é possível através das paredes da Igreja e Jesus jogou isso por terra em João 4 quando ele disse que o Pai busca aqueles que adoram o Espírito em verdade se independentemente se estejam adorando em Samaria ou em Jerusalém muitos tem caído no pecado da idolatria hoje Deus aceita um culto em uma igreja mas ele aceita também um culto oferecido em um lar em um grupo no campo numa montanha Deus não está limitado a isso então se você não tem o seu nome inscrito no livro da igreja não se preocupe isso não é sinônimo que o seu nome tenha sido riscado do livro do céu se você for um homem sincero uma mulher devota isso é independente isso é independente da salvação tá não se preocupem com tantas declarações que são feitas que para ser salvo tem que ter o nome no livro da igreja isso não é uma verdade isso não é uma verdade se você puder estar inscrito bom será mas se por qualquer motivo e como eu mesmo conheço pessoas muito cristãs que foram removidas da igreja por causa da verdade presente por causa de 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 aspectos claros da doutrina tenho certeza que o nome deles continua escrito no livro da vida é claro que alguns são removidos devidamente por buscarem ensinar algo que não é sustentado pelas escrituras e aí naturalmente é o melhor a se fazer mas existem pessoas sinceras sendo removidas da igreja e eu tenho certeza que Deus não tem removido o nome dessas pessoas dos céus esse verso é pra você que sofreu essas disciplinas ou que sofre disciplina mais importa é estar entre os primogênitos e ter o nome escrito nos livros do céu verso 24 e a Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel o sangue de Abel ainda clama por justiça ele foi morto injustamente e justamente Abel e Caim representam os dois grupos da adoração final aqueles que vão oferecer a Deus aquilo que eles querem oferecer e aqueles que vão oferecer exatamente aquilo que Deus pede que é o caso que Abel fez versículo 25 e vede que não rejeiteis ao que fala por quê? se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus por exemplo Moisés muitos se desviaram do que Moisés dissera e tiveram a devida consequência então já imaginou hoje se desviarmos daquilo que Deus nos orienta versículo 26 a voz do qual moveu então a terra mas agora anunciou dizendo ainda uma vez removerei não só a terra mas também o céu o desejado de todas as nações na página 780 diz que esse também vai revolver o céu refere-se a segunda vinda de Jesus verso 27 e esta palavra e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis santuário terrestre como coisas feitas para que as imóveis santuário celestial permaneçam verso 28 por isso tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com temor e piedade por que devemos servir com temor e piedade verso 29 porque o nosso Deus é um fogo consumidor e há de consumir todo o pecado e aquele que ao pecado estiver atrelado então assim nós concluímos esse maravilhoso capítulo capítulo 12 de Hebreus aquele que quiser eu posso disponibilizar o meu esboço ele nem está completo porque eu não tive tempo de concluí-lo mas tem mais informações adicionais textos que eu não mencionei aqui que vocês possam ficar com essa mensagem meus irmãos eu sei que as aflições que enfrentamos nesta vida não são boas eu mesmo meus irmãos já enfrentei e tenho enfrentado muitas aflições e muitas vezes de maneira sincera digo não sei o porquê Deus permitir tais aflições mas uma coisa eu experimento na prática é que elas produzem um bom fruto no final no final nós vamos agradecer por cada aflição que enfrentamos eu agradeço muito por vocês estarem prestigiando o nosso trabalho agora falta um capítulo mais estaremos fechando então o seminário de Hebreus e vamos dar segmento em outros temas mais que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês e não deixem de compartilhar com outro esses vídeos e um conselho que eu dou também é vocês talvez baixarem todos eles e fazerem um seminário de Hebreus vai ser muito enriquecedor o tema do santuário é muitíssimo importante e entender o livro de Hebreus é um grande passo para entendermos o tema do santuário que o Senhor abençoe a cada um de vocês de Hebreus de Hebreus de Hebreus de Hebreus de Hebreus e professor